A sua direita, a futura estação Brasilândia da linha 6 laranja. Saiba mais neste vídeo aqui. Bem-vindos a mais um episódio das linhas de ônibus de São Paulo. Estamos na Brasilândia, zona noroeste. E próximo à estação do metrô, temos a linha de hoje, 975A Brasilândia, metrô Ana Rosa. Hoje é dia de estreia nesta linha. Olhem nele, o Volvo BZL da Santa Brígida, o primeiro ônibus elétrico dela e da região. E logo iremos nele até a estação Ana Rosa. Vamos entrar. Carro 1,1999. Número que foi de um Millennium 3 branco, Volkswagen. E agora? E agora? A gente não entendeu. O crime é muito bom. Não é muito bom. O crime não sabe. Vamos entrar. E agora? Hoje em dia, o conhecimento está aqui do manejo quanto a gente tem. Feito, vamos lá. Quero queiro, eu vou sair daqui atrás. Camarão está? Vamos lá. Vamos lá, o que eu vou, vamos lá. Vamos lá. O que é? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E pronto, agora é só esperar ele sair. A linha 975A parte da Brasilândia, zona noroeste, próximo à futura estação do metrô e vai até a estação Ana Rosa, na região da Vila Mariana, centro expandido, passando pelos bairros Freguesia do O, Limão, Casa Verde, Barra Funda, Perdizes e correndo entre Jardim Paulista, Consolação e Bela Vista até chegar à Vila Mariana. Onde fica a estação Ana Rosa. É operada pela aviação Santa Brígida e sua frota é composta por ônibus padrão de piso baixo, normalmente Caio Millennium 4 com chassi Volvo. Este ônibus do vídeo é o Caio E-Millenium com chassi Volvo BZL, que estreou pela Brígida no dia em que gravei este vídeo, mas que logo deve operar em outras linhas também. Os ônibus usam faixas na cor verde clara, representando a zona noroeste. E já saímos com ônibus cheio aqui da Brasilândia, quase todos os bancos ocupados. Vamos ver até onde ficará assim. Amanhã acontece o dia mais rápido mês. É o grande dia B. Anota aí o acento. Anota aí o acento. Anota aí o acento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver como é a aceleração deste carro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A sua esquerda, a futura estação João Paulo I da linha 6 laranja. A propósito, viram que foi revelado como será o trem da linha 6? O que acharam dele? Deixem sua opinião nos comentários. Para quem não viu, o link no primeiro comentário também. Interessante ver o pessoal admirado ao ver o ônibus elétrico. Também, hoje é o primeiro dia dele aqui na região. E esta é a estação Freguesia do O, também da linha 6 laranja. Lembrando, confiram o Futuras Estações da linha 6 laranja e meu canal principal para saber mais. Cruzando agora a Avenida Inajá de Souza, onde passa o corredor para o terminal Cachoeirinha. E aí? O que é? O que é? O que é? O que é? Agora passando pela Casa Verde rumo à Ponte do Limão E esta é a Ponte do Limão sobre a Marginal Tietê A direita temos a sala VIP da Levare, empresa que faz linhas para o interior e para Minas Gerais Aqui também é perto da rodoviária da Barra Funda Passamos agora pelo Fórum Trabalhista A sua direita o estúdio da TV Record Depois passamos pelo Viaduto Pacaembu sobre as linhas 7, 8 e 13 de trens Ao fundo a estação Barra Funda E também à direita o Memorial da América Latina Já vamos entrar na Cândido Espinheira e vamos ver como bezerra este porta em subidas Vamos lá Tchau, tchau. 22 km por hora. Daqui a pouco vemos isso de novo na Cardoso de Almeida. Esse prédio antigo à esquerda é o Colégio Santa Marcelina. Pelo site dele, essa unidade foi fundada em 1927. Deve ter sido construída nesse período. Mais uma estação da linha 6 laranja, PUC Cardoso de Almeida. A PUC fica um quarteirão à minha direita, na rua Monte Alegre. Aqui é o ponto final da 408A, Machado de Assis Cardoso de Almeida, uma das linhas de trônibus de São Paulo. Já fiz o episódio sobre ela aqui no canal. Cliquem no i para conferir. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E chegamos à estação Ana Rosa, final da 975A. Vamos descer. Tchau. 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 Tchau.